Vamos fazer uma dica hoje bem fácil para você desentupir a sua pia. A minha pia está entupida aqui, e se acontecer isso na sua casa, você pode fazer isso aqui. A gente vai colocar detergente, tá? É a olho mesmo, não tem medida não. Você vai colocar um pouquinho de detergente ali, você vai colocar 3 colheres de sopa de bicarbonato, vai jogar assim, 3 colheres, bem cheia. Fora que tira o mau cheiro também da pia, né? Além do desentupir. Aí você vai colocar vinagre, ó. Uma quantidade que dê para fazer esse processo aqui, ó. Tá? E você vai deixar. Vai deixar até a sua pia desentupir. E a limpeza é muito boa quando você faz isso na sua pia. Fica super limpo, não sobe aquele cheiro ruim e desentope. Vamos dar um tempinho para vocês verem o resultado. Agora a gente vai jogar nessa lavinha aqui, ó. para limpar o sabão para vocês verem que desentupiu toda a pia, ó. Ó, vou colocar a água aqui e vou prender um pouquinho aqui, para vocês verem como a água está indo embora normalmente, ó. Se você gostou dessa dica, dê o seu like, dê o seu joinha, me ajuda o meu canal a crescer. E o YouTube também mandar para vocês os vídeos. Se inscrevam aí para vocês verem que a gente tem mais dicas. Até.